Então vamos conferir as novidades que chegou na atualização de hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NenxSangCell. Então bora lá para começar o primeiro banner. É o banner da semana, né? O Camus Divino, ele não entrará na pool de vocações e tal. E falando aqui em Camus Divino, eu vou fazer live de manhã, tipo talvez de umas 9 até umas 9h50, jogando um pouquinho de Metal Revolution lá no canal NemLives e também NemPlaySS. E quando dá aí próximo a 10h, eu vou dar uma pausa lá no Metal Revolution e gravar os vídeos de vocações. Quem quiser bater papo comigo ao vivo, né? Para trocar uma ideia lá tanto de Metal Revolution ou de CDZ ou de outras coisas que tem nada para fazer e gostaria aí de bater papo comigo ao vivo. Eu aguardo vocês lá no canal NemLives e 10h da manhã, eu vou dar tiro na minha conta principal e na minha conta secundária, né? Na conta secundária aí para gravar o vídeo que vai sair hoje à noite, caso quem não puder participar vai poder participar lá do vídeo, poder ver o vídeo no NemLives, beleza? No YouTube. E também teremos outra live à tarde de duas às quatro, jogando aqueles duelos galácticos, né? Resetou aí a temporada. Vamos testar umas compis alternativas. Vou até mostrar aqui para vocês. Hoje vai ser uma live mais zoeira também. Além de jogar com o Camus tudo 1 e tudo 3 para fazer o vídeo de amanhã, eu acho, não sei. Talvez seja amanhã à noite. É, porque não sei se vai ter o Gestalt vai entrar no banner hoje, né? Tudo depende aí da atualização do chinês. Se não tiver nada de atualização do chinês, vai amanhã de manhã, beleza? E aí, para quem for o gestalt, o Camus vai ser tipo assim, qual o skill que dá para sobreviver com baixo upskill? É mais ou menos essa temática do vídeo, por isso que eu vou fazer que eu impliquei ele tudo 1 e tudo 3 e passar o feedback para vocês, beleza? Continuando aqui, temos o evento Pay to Win, né? A gente recarrega e você ganha aí um upskill. Temos o Camus Divino nos duelos sagrados ainda. Temos a skin do Borboletão e o CR do Borboletão. E veio até rápido, né? Do Global, não sei. Parece que foi pouco tempo que lançou ele. Enfim, já está o Chiru Divino lá, né? Quem viu aí o Chiru Divino? Link... Vou deixar o link nos cards também, viu? A gameplay dele. Para quem ainda não viu, foi o vídeo que eu postei ontem, né? Nas noites de atualização, postei a gameplay do Chiru Divino com o Luna. Aqui, ó. Está delícia. É, livro do Santuário. Eles mudaram o nome, né? Eu fiquei confuso nas noites de atualização de ontem, mas é registro do Santuário. Nada a ver essa GT também. A Roda da Infortuna, a gente vai rodar agora. Desde o Renascimento. Tem... Está aí, né? Para quem quiser criar Cosmos. Só estou juntando as minhas pedrinhas. E Gato da Infortuna. E... Gato da Fortuna. Isso aqui é Fortuna. Segunda-feira confirmada. Isso aí que é o problema do Camus Divino ter vindo aí na última semana. E se você der tiro, você está lá próximo a 600. Poderá prejudicar o seu Gato da Fortuna. E se você tem menos aí, eu recomendo sempre rodar o Gato da Fortuna. Depois você desliga, você pega o Camus Divino ou não. Vai ter vários youtubers postando vídeos sobre o Camus Divino. Vai dar para você refletir bastante aí até segunda-feira. Caso você já esteja aí com mais de 800, tipo eu, aí rola as 40 diárias para otimizar a sua conta. Ou flopar a sua conta, dando tiro até pegar. Que é o que eu vou fazer na minha conta secundária. Na principal, sempre otimizando a conta, né? Dando as 40 diárias aí, vai sair os dois vídeos de vocações aí para vocês. É, temos a Assembleia Divino Dourado. Nossa, essa Assembleia, velho, é um evento muito bom, velho. É, o nome... Esse evento, Assembleia, eu acho que deve ser para todos. Só mudam depois a temática do nome, né? Mas quando tem Assembleia, é um evento muito bom. Temos aí o Combate JJ confirmado, beleza? Para esse fim de semana, muito bom. Eu já postei o vídeo também do JJ. Se vocês não viram, eu vou deixar nos carros também. Hoje eu consegui eliminar o boss em 23 segundos, se eu não me engano. Pô, foi da hora. É caçou tesouro que o evento está da hora, dá para fazer tudo hoje. Mas a gente passa aí na parte dos eventos, vou dar alguns recadinhos aqui para vocês. Eles atualizaram, não sei se foi semana passada ou essa semana, mas o oitavo sentido foi atualizado e chegou no chinês. Já dá para você passar para a aba assim, quando você está querendo upar todo mundo, ver se está todo mundo certinho, 6666 aqui, está bem mais fácil. Você tem que sair lá para a habilidade, renascer, voltar, mudar para o personagem. Muito chato, então... E se você quiser, dá uma conferida aí no oitavo sentido, se todo mundo aí está 6666. Aí, ó. Eu estava quase todo mundo 6, se eu não me engano. Depois eu vejo isso. Outro detalhe também, a loja estrela. A loja estrela vai atualizar hoje, se eu não me engano, no 1 de dezembro. Teremos aí mais um faraó. Faraó não, teremos joga dourado, que provavelmente eu devo pegar, acredito eu. Temos a skin do Poseidon pretona aí, que eu acho bem estilosa, essa skin do Poseidon aí também. E poderemos ver a rotação, atualização aqui, meio-dia, tá certo? Quem estiver na live, me lembro de pegar aí, que normalmente eu esqueço, hein, galera? Registro do Santuário, tá aqui também. Eventinho de boas, vai liberando... Será que está a data certa? Porque a última vez veio errado, né? Que a AGT, ó. Deixou a gente sem recompensa, que normalmente eu completo esse evento na terça-feira, segunda-feira. E a AGT flopou aí, o evento encerrou ele antes. Mas aqui está 7 dias. Né? Está 7 dias aqui. Lembrando que, se eu não me engano, amanhã, ou sexta-feira, mas eu tenho quase certeza que amanhã, vai aparecer a missão Invocação do Zodíaco, que é você usar essa geminha flopada aqui, ó, que não é a gema do banner. Vai ter a gema do banner aqui, você vai usar essa gema aqui, e você completa a missão. Só dá um tiro nela aí também. E aqui são as formações que eu pretendo usar em live, pretendo fazer live com Saga, começar um pouquinho de Saga, para trazer corte das lives, né, de vídeo PVP, que está custando ter vídeo PVP aqui. Outro vídeo de Saga, aí, que é o Invocação do Zodíaco, esse aqui vai ser o Valentine, pretendo... Nossa, eu acho que eu vou ter muita derrota hoje na live. Valentine. É, vamos ver o tanto que o Doku vai imitar? Não sei, mas vai ser aí triplo buff no Doku, e também teremos aí um pouquinho de... Ah, aqui, esse daqui, eu pretendo fazer esse daqui, galera. Vamos brincar de Armadura dos Mortos. Então, esse aí é o time, vamos ver, vamos brincar aí de personagens flopados também, e só para gravar um vídeo, alguns cortes das lives aí para vocês, dependendo, faço até outros times flopados aí, para brincar aí com vocês, beleza? Então, é isso, agora eu vou ir para a festa do castelo, só avisar que está a benção do renascimento aqui, tá? Cosmos interessantes aqui. Sempre... Oh! Oh! Temos um céu e terra. Daria até para eu pegar um céu e terra aqui, né? Que eu estou com quantas pedrinhas? 87 pedrinhas, mas eu... Não sei, não sei. Mas, vamos lá. Continuando aqui. Ah, inclusive também, galera, não esqueça de ir lá no canal Nem Live, vou deixar o comentário fixado, ou na descrição do vídeo também, para a gente bater aquela meta de 1k, beleza, galera? A gente está rumo a 1k, falta aí um pouco mais de 100 pessoas. 10% das pessoas que vieram esse vídeo aqui, dar a inscrição lá, a gente já bate a meta. Mas, beleza. Se você quiser dar essa moral, não esqueça, hein, galera? aqui está a skin do Borboletão. Aí, acho que eu peguei isso aqui, ó, um SS, duas, uma vez, uma vez. E foi a skin do Iori, que foi com um ano de jogo que lançou esse evento. E é isso, então, já tem dois anos e pouco jogo, né? Então, tem mais de um ano que eu não pego nada aí. Assembleia, cara, esse aqui é muito bom, velho. É, literalmente, você vai jogar, vai ganhar um upskill do Camus, tá? Você joga três vezes por dia, o evento dura sete dias, mas você joga domingo, você já vai ter aqui o upskill do Camus. Então, eu recomendo... Gente, tem um upskill do Iori aqui, boiando. Reparei agora. Se você vai gastar livros azuis no Camus, mais uma dica aí para você otimizar seus livros. Não gasta, deixa um livro sobrando aí para o... Você vai pegar um upskill do Camus, cara. Então, não gaste os livros tudo agora, não complete o treinamento. Chega domingo, você vai ficar com o volume de habilidade boiando aí e esse livro de habilidade poderia, na verdade, ser um livro sobrando, beleza? Vamos rodar aqui. Aqui são as combinações, aqui fala, cinco cavaleiros arbitrários, nem sei o que é isso. Cinco formas diferentes do Shum, nosso Shum até hoje. Cinco jovens cavaleiros, que são os criança, os bronze boys e os divino, né? Divino aleatório, né? E aí você ganha isso daqui, que aí é flop. Cara, olha, esse vento é muito bom, vamos ver se o drop rate dele ainda está bom. Tinha uma vez que eu consegui até três, peguei todos os Shums, ganhei uma gema temporária. Vamos lá, mais uma vez aqui. Todos divinos, mais uma gema temporária, e flores, e um fragmento, caramba, lembrando que cada fragmento é aproximadamente quatro gemas que você economiza. Ou seja, eu economizei quatro gemas, mais ou menos, né? Nossa, o campus vai vir muito barato, vai vir muito barato. Aqui deu flop, tá vendo? Criança com adultos, então, veio flopado aí. Ganharemos mais cinco fragmentos aqui, ou seja, lembra? É aproximadamente quatro, só que a gente vai economizar aproximadamente vinte e quatro gemas avançadas, pra quem tiver o azar de pegar ele por fragmento. Quem pegou ele a carta inteira, beleza? Melhor ainda, né? Já que eu uso bastante gemas. Aí você vai ter fragmento pra pegar uma segunda cópia ou doar aí na legião. Beleza? Então vamos aqui no Skiff de Gelo, é o modo história dele, né? Pra você ganhar esse zero absoluto aqui e trocar aqui na execução aurora. Então sempre trocamos aí, né? No baú de fragmentos de livros azuis e baú de gemas. Depois, o melhor aqui é flor, mas eu estou trocando no cupons, beleza? É um item bem raro também. Então, outro evento aqui do acesso diário. Recomendo vocês somente pegarem e abrir os três baús na sexta-feira pra você ganhar a restituição diária, tá? Do evento de abertura de baús. Peguei aqui, ó. Tem a Psicosinese. Abre três baús. Você vai ganhar um oricálculo divino, tá? Também tem... Ah, não, um oricálculo divino? Deixa eu ver. Ah, não. Vou ganhar um baú comum e dois oricálculos divinos. Aqui, você vai pegar um oricálculo divino abrindo três diários. Eu vou abrir somente três diários porque como temos o Shiryu divino, eu vou guardar pro Shiryu divino. inclusive, né, ontem eu mostrei a gameplay, né, que vai estar no cargo da Luna. Eu já estou preparado pra Luna aqui, ó. 330 baús. Será que eu vou conseguir pegar a Luna no primeiro dia? Não sei, mas já estou guardando meus baús desde muito tempo. Eu deixo meus baús comuns aguardando aí um próximo classe B e, cara, a Luna vai estar muito da hora. Então, se você quer otimizar aí mais um baú comum, mais dois oricálculos divinos, abre as caixas de baú do 1000 na sexta-feira ou se você comprar na troca limitada que eu vou apresentar pra vocês, aí você sempre abre em 3 em 3, tá? Fica a dica aí. A roda da infortuna e vamos rodar, né, lembrando que a gente roda aí uma gratuita, uma por 20 diamantes e uma por 50 diamantes. O resto é somente peito ruim comprando essa pedrinha. Ai, tá discreto. Inclusive, eu estou com a amizade de todos os classe S, S, S e A, X na minha conta. Olha só, curiosidade aí. Pô, velho, você passa no lado da pedra aqui, ô infeliz? É, é isso aí que veio. Pelo menos não vê essa coisa azul aqui, isso aqui, é ruim. Se não me engano, isso aqui não faz falta pra mim, não. Então, beleza. Pô, podia ser o mesmo temporário, né? O evento feito ruim, tá? Você vai recarregando, vai ganhar essas recompensas. No último dia, você ganha mais um upskill. A troca limitada, aqui é onde a gente pega o item do caça-tesouro. Eu vou pegar aqui pra rodar com vocês no vídeo. Temos aí a poeira divina por poeira comum. Óbvio, trocar. Aqui o evento do borboletão, não vou pegar o borboletão. Vou conseguir ele somente quando a GT quiser me dar ele ou quando o Shiryu for lançado aqui no servidor e ele parecer uma poeira divina, tá? Cosmo, não acho que vale a pena. Também Cosmo, não acho que vale a pena. Só quando eles lançaram o duplo speed. Eu não sei se eles acrescentaram a Saori. Tava Saori aqui, né? Então, tá a mesma coisa aí. quem quiser o psiquio desses personagens aqui, principalmente Saori. A minha Saori tá um 444. Nem ligo, eu jogo com ela assim mesmo. Aqui eu não vejo que tem tantos itens interessantes. Dá pra trocar essa poeirinha aqui, mas uma vez acabou, velho. De tanto que eu troquei aqui, eu nem tô trocando mais. E é isso. Dá pra trocar essa daqui também, mas eu não sei se vale tanta pena. Assim que você acha também, por diamante, bem raro, né? Isso aqui é pra montar o que será quando você tá upando, tá? Total gasto, né? Evento peitinho aí também, tipo, missões extras, né? Que temos aí. E acessos mensais, eles vão dar a skin da Saori esse mês de Natal. Né? Combina. E vamos ver o que vai ter aqui no baú. Abra pra receber todo tipo de material, armadura, inclusive, ao menos uma peça de armadura de cavaleiro pra ser. Qual que é o baú bom aqui? Aqui, ó. Agora eles corrigiram pelo que parece. Tem mais opções, né? Não colocaram maior aqui, mas tem o Crisal, não sei. Então, meu baú até hoje, acho que nem abri ele aqui. E é isso, tá, galera? Esse aí foram os eventos de hoje. Eu vou rodar aqui o caça-tesouro. Mas, antes de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar esse vídeo e vamos conferir aqui a minha sorte se vai flopar ou não. Então, foi. É, veio bastante cupom, né? Ó, veio um buquê de raro. Uau! Deixa eu ver o que é que tem de raro aqui. Pô, tem um baú, né, velho? Eu escolho um dos seguintes baú de seleção. Acho que é um baú daqueles que vem uma peça aleatória do personagem. Se eu não me engano, se eu pegar aqui... Ah, esse baú, se eu lembro. Sério que veio isso? Coisa horrorosa. Outro buquê, velho? O que eu quero aqui é fragmento, cara. É fragmento. Pô, vê a pertivação aqui, velho. Me ajuda aí. Sério, isso? Só flores. Perno. 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 Perno aqui, ó. Fragmento. Eu quero fragmento. Eu não quero flores, não, cara. Eu quero fragmento. Não foi nada agora. Então, é isso. Essa aí foi a minha sorte, pra variar, né? Não consegui esquinar. Caramba. Então, é isso. Aguardo a todos vocês, então. Quem quiser ver aí ao vivo, eu dando tiro 10 horas, lá no NemLives, no YouTube, e no NemPlaySS, lá na Twitch, pra se inscrever lá, dar aquela moralzinha também, link na descrição. Eu estarei já ao vivo, em torno de 9 da manhã também, quem quiser, aquele bate-papo vendo, eu jogando a Metal Revolution, aquele joguinho de luta, subindo na ranqueada lá também. Eu devo já estar online, e pra quem quiser ver PVP, 2 às 4 hoje, pra gente jogar, só com o time flopado. Inclusive, camos tudo 1 e tudo 3. Beleza? Então é isso. Até a próxima live ou vídeo. Valeu e fui!